Que eu tô no baile em Sangunas do Bundão Você que terminou comigo e disse que não quer mais Não posso negar que eu gosto de você Mas você também não ajuda e não colabora Todo dia é um motivo pra brigar e ir embora Já tô cansado de ver que eu tô saindo fora Mas se você sentir saudade, vê se não me liga Porque eu vou tá me distraindo com as suas amigas Lembra daquele amor que eu te dei e cê jogou fora Então não vem com esses papéis que é mó lorota Eu tô no baile em Sangunas do Bundão Água colorida pro alto, fatia com a mão Você que terminou comigo e disse que não quer mais Agora se arrependeu e quer voltar atrás Que eu tô no baile em Sangunas do Bundão Água colorida pro alto, fatia com a mão Você que terminou comigo e disse que não quer mais Agora se arrependeu e quer voltar atrás Que eu tô no baile em Sangunas do Bundão E aí, 2A no beat Tá voando baixo, hein cachorro Essa nem preciso falar Já foi, né? Não posso negar que eu gosto de você Mas você também não ajuda e não colabora Todo dia é um motivo pra brigar embora Já tô cansado de ver que eu tô saindo fora Mas se você sentir saudade, vê se não me liga Porque eu vou tá me distraindo com as suas amigas Lembra daquele amor que eu te dei e cê jogou fora Então não vem com esses papéis que é mó lorota Eu tô no baile em Sangunas do Bundão Água colorida pro alto, fatia com a mão Você que terminou comigo e disse que não quer mais Agora se arrependeu e quer voltar atrás Que eu tô no baile em Sangunas do Bundão Água colorida pro alto, fatia com a mão Você que terminou comigo e disse que não quer mais Agora se arrependeu e quer voltar atrás Que eu tô no baile em Sangunas do Bundão E aí, 2A no beat Tá voando baixo, hein cachorro Essa nem preciso falar Já foi, né? Tá voando baixo, né? Que eu tô no baile em Sangunas do Bundão